Olha, a Cecília é uma das, praticamente das primeiras que entrou aqui no Moviso na catação do material reciclável. Por quê? Era muita gente que reclamava, falava que a Cecília estava na rua pedindo esmola e não dava sossego a ninguém. Então, o que é que nós propomos? Vimos que a situação dela, o marido não trabalhava e os filhos muito pequenininhos ainda, muito levados, todos eles. Ela sentava a menina, inclusive a menina dela, na porta dos outros, largava, esquecia a menina sentada, ela o dia inteiro sem banho, sem nada. Chegou ao ponto, até que consegui colocar ela no lar das meninas, a filha dela. E ela continuou na rua pedindo. No dia que nós fizemos essa busca ativa, nós deparamos com a Cecília na rua pedindo. Aí foi que a gente colocou ela na Kombi, conversou com ela, foi muito difícil. Nós trouxemos ela para aqui. E deu ela essa condição de trabalhar, ela e o marido. Pegamos os dois. Porque ele mandava ela pedir a esmola para dar o dinheiro para ele. Então, isso não é justo. Então, é para trabalhar, vai trabalhar os dois. Trouxemos dois aqui para o Moviso. E ele ficou até o fim. Que ele doeceu, deu um derrame. E colocamos o Moviso, encaminhou ele para o asilo. E lá foi os últimos diazinhos de vida dele. E a Cecília continua aqui trabalhando. Porque eu gosto de trabalhar. Aí eles me pegaram na rua um dia. Aí eu falei com o Calê que não ia, não. O que eu fazia na rua? Eu pedi. Aí eu falei, pedi dinheiro, né? Agora eu parei, né? Eu aposentei de trabalho. Continuo trabalhando. Também em outro lugar também, no Semaro. Eu criei meu instituto. Não, eu vim. Eu quis, sim. Meu marido estava aí trabalhando. Eu vim trabalhar. Porque eu, a gente se trai muito. Lava uma vacia aí. Toma café. Tem o pão das duas horas. Tem o pão de manhã. Tem o almoço. Os desafios são as pessoas difíceis, pessoas desesperadas, pessoas doentes, mental, que nós não enjeitaremos. De qualquer tipo de pessoas que vieram aqui, eu na minha pessoa e com a minha coordenadora, que é a Loura, mais a minha auxiliar assistente aqui. A gente tem pessoas que estão morando na rua aqui, mas tem pessoas, alguns é morador de rua, mais ou menos uns 8%. Mas o resto é pessoas daqui mesmo, que estão na situação, igual eu estou te falando, com a questão da droga e a bebida. Não vai para casa porque a família vai cobrar. E na rua ninguém cobra. E ele vai ficar aí, dando problema à sociedade. Então tinha que ter um meio para resolver essa situação. E de repente, quem sabe com o Moviso estruturado, a gente vai poder dar uma assistência. Olha, o nosso maior desafio é tentar melhorar a nossa reciclagem. Nós temos vários seletores de material e a gente queria aumentar essas pessoas. Eles chamam os catadores de papel do Moviso. Não tem como mudar, porque eles são conhecidos assim. Então a nossa intenção é estar aumentando isso, cada vez mais, com mais pessoas aqui para trabalhar conosco. Eu acho que nós temos muito espaço aqui. A gente tem que melhorar a divisão desse espaço e aproveitar. Nós temos um terraço aqui em cima, onde a gente pode estar fazendo oficinas, para ensinar essas mulheres que precisam de aprender um ofício, para não ficar só pedindo, não ficar só aproveitando aí da oportunidade que às vezes a gente oferece. Mas essa é uma verdade. Muitas pessoas se acomodam, porque tem a instituição para doar, então eu não vou me profissionalizar, eu não vou procurar um trabalho. Mas não são todos. A maioria vem aqui e quer aprender alguma coisa. A gente tem a intenção de fazer uma, implementar aqui uma fábrica de sabão artesanal feita com a base de óleo saturado, óleo de cozinha, que você não usa mais em casa. Então, tudo são projetos que nós temos vontade de estar implementando, mas por enquanto ainda não tivemos essa condição. Nós estamos com dificuldade aqui no depósito, com a questão do muro de contenção aqui nos fundos, que nós não estamos tendo condição de fazer. E que se esse muro, realmente a gente conseguir essa batalha agora, e conseguir fazer esse muro, a gente pode ampliar aqui o depósito direitinho, para mais umas 10 pessoas, a gente dar o serviço para eles aqui. Eu costumo dizer, nós não estamos matando nem um leão por dia, não, é por hora. O leão que a gente fala é o desafio das pessoas que precisam. Você não tem jeito, você tem que resolver o problema das pessoas que nos procuram, que é mandado pela Secretaria de Assistência Social. A gente se desdobra mesmo, tem que ter muita energia para estar conseguindo fazer essa ponte. Porque você tem que gostar, quando você tem um dom, é igual a pessoa que canta. Ninguém escolhe você cantor, você tem que gostar de cantar e ir para você cantar, senão... Apesar que tem dia que a gente pensa assim, amanhã eu não vou lá não. Estou cansado, eu cansei muito hoje. Mas só o que acontece, você não tem jeito de não vir. Eu venho de manhã, venho à tarde, venho durante o meio-dia. E assim é todas as pessoas que trabalham aqui, ou da diretoria, ou os voluntários. A gente aprende a gostar. Eu acho muito bom porque é isso que é a minha... O meu eu, você entendeu? Eu gosto de fazer o que eu faço. Não tenho medo. Tem pessoas que falam comigo assim. Você não tem medo, não? Tenho medo, não. Por que eu vou ter medo? É um ser humano que está do meu lado. Então, se ele é um ser humano, eu também sou. Eu vou tratar ele da forma que ele me tratar. É muito gratificante. Eu gosto daqui. Eu me sinto em casa. É muito bom. Mas eu estou aqui de amor ao próximo mesmo e àquilo que eu estou fazendo. E eu tenho uma equipe muito boa. Será que compensa, João Rocha, esse sacrifício todo assim? Não, compensa. Eu falo, compensa muito. Eu fico sentindo muito bem comigo mesmo. E se vir meu próximo. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que procurar dar uma profissão para essas pessoas. A gente tem que ensiná-las a pescar. Nós não podemos entregar o peixe já pronto para elas, não. Então, eu acho que é muito viável o Estado, o município investir nessas práticas, nessas políticas. Porque a pessoa sabendo, tendo, adquirindo um meio de sobrevivência, ele vai com certeza abandonar as ruas. Ele não vai preferir ficar na rua, ter um trabalho. Voltamos naquela palavra, na dignidade, que a dignidade é tudo. E não acorda no tempo, nunca teve que partir. Precisa querer, consumir e render. Trabalhar, e ter que trabalhar. Reciclar, você, transformar, viver. Enfrentar, e sempre semear.